Maria João Barradas é bibliotecária na Universidade do Algarve desde 1992. Antes de integrar o Centro de Documentação Europeia da Universidade, trabalhou na Biblioteca da Faculdade de Economia e da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo. Em 1995, a Universidade recebe o Centro de Documentação Europeia, uma iniciativa do professor Adriano Pimpão. Os Centros de Documentação Europeia funcionam geralmente em estabelecimentos de ensino superior, porque estão vocacionados para receber documentação e proporcionar essa documentação para os docentes, aos alunos, para que possam fazer investigação sobre matérias comunitárias. Distribuídos pela Europa, os Centros de Documentação Europeia encontram-se sediados em universidades. Aqui em Portugal somos 16, já fomos mais, mas neste momento somos 16. E na Europa somos 300, portanto é uma rede que formamos. Dependemos aqui em Portugal da representação em Lisboa da Comissão Europeia e estamos, como disse, sediados geralmente em universidades. O Centro de Documentação Europeia da Universidade do Algarve, abaixo de Évora, é o único que existe. Portanto, estamos aqui um pouco sozinhos. Mas, por outro lado, temos boa coaboração e boas relações com os outros organismos de informação europeia, que se designam por OIEs, Organismos de Informação Europeia, por exemplo, o Europe Direct, que é o nome que tem, que está mais vocacionado para dar informação ao cidadão comum, vai também às escolas, participa em eventos. E nós temos colaborado com estes organismos na realização de eventos regionais. Vários cursos contam com a participação do Centro, embora este promova também algumas iniciativas próprias, não só na Universidade, como também no exterior. O curso de Comunicação é um dos cursos com quem nós também costumamos colaborar todos os anos. O professor Vitor Reio é uma pessoa ativa, e costuma convidar-nos para que nós divulguemos o Centro. Também temos iniciativas com o exterior, principalmente junto das escolas secundárias. Fazemos parte dessa bolsa de formadores da Universidade do Algarve, que vai às escolas com palestras grátis, que são pedidas por docentes em função das matérias que os alunos estão a dar. E todos os anos fazemos algumas sessões com uma comunicação que temos em PowerPoint, que é a descoberta da União Europeia. Portanto, é uma história da Europa, começamos com uma história da Europa e depois vamos evoluindo até à criação da União Europeia e depois dentro da União Europeia já, com as políticas, o que é que foi acontecendo, as instituições, etc. E fazemos assim uma panorâmica. O Centro de Documentação Europeia conta ainda com a participação da Rádio Universitária do Algarve, onde são esclarecidas algumas dúvidas sobre a Europa. Desde 19 de maio do ano passado, que começámos a ter uma pequena rubrica, um pequeno programa na rua, a Rádio Universitária. Combinámos então com a rádio, que todas as semanas gravávamos um pequeno programa, de 5 a 10 minutos, sobre informação, notícias atualizadas sobre a União Europeia, sobre as políticas, sobre iniciativas, e também coisas relacionadas com o centro. Há iniciativas em que participamos, a publicações mais importantes que recebemos, ou de vez em quando levamos um entrevistado, ou daqui de dentro ou de fora. Abertos a todo o público, os centros contam com o apoio de bibliotecários. Está aberto a todo o público. Aliás, uma das indicações da Comissão Europeia é que os centros estejam inseridos em bibliotecas. O nosso tem que ter um espaço reservado, a parte como quer vir à rede, mas devem estar inseridos em bibliotecas e ter um apoio de um bibliotecário, de técnicos da área da biblioteconomia. Estamos abertos ao público em geral, porque as nossas bibliotecas também estão abertas ao público em geral. Qualquer pessoa pode vir aqui, consultar, consultar aqui o dia, a ler, a investigar, nós estamos abertos a isso. E o centro é a mesma coisa. Para contactar o Centro de Documentação Europeia e dispor de palestras e informações, basta enviar um e-mail para o Gabinete de Comunicação da Universidade do Algarve.